Você sabe quem foi Martinho Lutero? Você sabe por que o Dia da Reforma é comemorado todo dia 31 de outubro? Assista esse vídeo até o final e você vai saber porquê. Eu sou Manuela Vasconcelos, sou professora de alemão. Estou aqui para facilitar seu aprendizado com vídeos contextualizados. Lutero dizia que não era uma questão de vender papel, vender papéis, vender cartas de indulgência. Para a pessoa chegar no paraíso, chegar no céu, não era comprando um documento, mas era acreditando realmente. Então Martinho Lutero, se você for ver o filme Lutero, você vai ver que ele se açoitava à noite. Ele tinha dúvidas em relação à crença. Então ele achava que a pessoa tinha que fazer uma reflexão muito profunda, uma pessoa muito honesta, sincera, no que ele acreditava realmente. Por isso que ele realmente atacou esse tipo de sistema. Como é que é essa frase? Es geht um diep Glaube. É uma questão de crença, não é uma questão de vender papel. Es geht um dieglaube, um nicht, um den Verkauf von Papieren. Lutero schrieb Geschichte. Martinho Lutero escreveu Historia. Ele fez uma mudança muito importante na igreja. Para vocês terem uma ideia, em 1517, ele colocou as 95 teses coladas na frente da igreja. Foi perseguido, foi sequestrado, ficou escondido. Mas depois ele foi para o Papa, foi para os bispos principais e se apresentou sem armas. Explicando, falando o que ele não estava de acordo. E tinha pessoas ao lado dele. E tinha pessoas na nobreza que ficaram do lado dele. Tinha pessoas na alta hierarquia da igreja que ficaram do lado dele. Tudo vocês veem no filme, tá gente? É um filme muito bonito. E em 1517, ele colocou essas teses coladas na igreja, né? Foi ameaçado de morte. E em 1562, pouco tempo depois, hein gente? 40 anos depois, o que aconteceu? Houve a proibição das indulgências. Como se diz isso em alemão? Como se diz proibição das indulgências em alemão? Applaus fürbaut. Verbieten, quer dizer proibir. Verbot, proibição. Applaus fürbaut, quer dizer a proibição das indulgências, né? Quando? 1572, em 1562. Então, isso é uma coisa importante, gente. As camadas insatisfeitas da sociedade se uniram a Martinho Lutero. Os camponeses, né? Que naquela época não tinham terra, trabalhavam numa situação muito difícil, né? De semi-escravidão, né? Eles começaram a querer entender melhor como era a Bíblia, como era a doutrina de Jesus e tudo isso, né? Porque eles perceberam que o conhecimento é poder. So, jeden 31 de outubro, gedenken die evangelischen Christen Martin Luther. Então, todos os dias 31 de outubro, todos os anos no dia 31 de outubro, os evangélicos fazem uma homenagem a Martinho Lutero. É o dia do evangélico. Qual era a bandeira de Martinho Lutero, né? O que ele defendia? Freiheit, liberdade. Isso é um princípio básico. Para você ter liberdade, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento da doutrina. Freiheit, liberdade. Gerestigkeit. Igualdade, justiça. Justiça, recht, das recht. O direito, o direito no sentido jurídico, mas também no sentido de ser correto, ser direito. Gerest, quer dizer, justo. Gerestigkeit, quer dizer, justiça. Bildung, quer dizer, instrução. Formação para os jovens, formação para as pessoas poderem ler, poderem apreciar e formar elas mesmas a sua opinião, né? Ele defendia também uma igualdade social, que as pessoas pudessem ter acesso aos bens, né? A felicidade também aqui na Terra, né? Ele também falou de prosperidade, né? Ele trouxe essa ideia, os evangélicos têm essa ideia de poder ser prósperos aqui na Terra, né? Poder construir uma prosperidade aqui na Terra. Então, esses todos são ideias que se uniram ao sistema mercantilista que estava começando, ao início do capitalismo, né? Ao fim do feudalismo. E tudo isso trouxe, assim, mudanças sociais, econômicas e religiosas muito importantes, né? Então, nesse dia 31 de outubro, nós lembramos, né? Via Gedenken, Martin Luther. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, mostre o que você gostou com um comentário aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto